e aí galera do youtube beleza hoje eu vou ensinar para vocês a criar skin beleza bom essa skin aqui ó ela tá em branco tá é do do moda shop lá que ela é skin branco para você editar mesmo tá é a base você tem que ter o dtx bmp tá vamos abrir aqui ó vocês podem ver aqui ó a skin é em branco tá ela é para você já editar tá é uma base aí para você editar bom a gente vai ter que usar dois programas aqui é o dtx bmp que a gente que já tá aberto aqui né na tela e o foto é filtro né eu tenho ele aqui cadê aqui ó foto é filtro eu uso esse aqui deixa eu copiar aqui colocar no bloco de nota para lá assim ó foto é filtro estúdio x tá é eu uso ele para criar skin e bom uma volta aqui poder tx bmp tá você vai vir aqui tem a primeira segunda e a terceira você vai vir na terceira opção tá você é a antes de a clicar aqui se você não se o seu foto é filtro não tiver aqui você vai ter vai ter outro nome aqui você clica e vai buscar onde é que seu foto é filtro está tá o meu que tá no deixa eu ver aqui o meu tá no descolocar o ser arquitetivo programa x86 que x86 é 32 bit beleza mas se você clicar nele aqui ó e você vai clicar nele e vai abrir aqui ó o o ícone dele é x que é executável tá aí você clica em abrir ele vai ficar aqui já no dtx bmp eu não vou fazer ele já tá aqui já né aí você vem aqui depois que você já já deixou aqui o caminho do do programa aqui dentro do dtx bmp você vai vir aqui na ea skin já tiver aqui na no dtx bmp também tá você vem aqui até a primeira linda que tem uma é uma borboleta tinha né um segundo borboleta tem o primeiro o segundo e o terceiro você vai vir aqui send to editor você clica aí vai abrir o fotofilter tá bom já abri aqui o fotofilter aí você pergunta e agora o que que eu vou fazer bom eu quero que a gente vai fazer você vem aqui agora arquivo salvar como você vai salvar em bmp tá que é o alfa tá a gente vamos falar logo na área de trabalho para ficar mais fácil colocar aqui o nome colocar aqui alvo o alfa né vamos salvar na área de trabalho pronto já só vou lá esse aqui você pode fechar de novo tá é você vem volta aqui no dtx bmp e clique em abrir de novo e pronto já abriu lá é o que a que a gente vai fazer bom eu já temos algumas imagens aqui ó eu tenho uma imagem aqui da galinha pintadinha eu vou fazer da galinha pintadinha beleza então vamos aqui vamos abrir e antes de a gente abrir vamos fazer o seguinte vem aqui na varinha mágica e vamos selecionar os vidros você segura o contra selecionando ó ó esse vídeo de cima também ó esse vídeo de cima a gente vai vou já tá selecionado vamos deixar ele aí você clica aqui ó vem aqui editar e vem aqui ó copiar vai demorar um pouquinho para ficar carregada e pronto carregou ali já copiou você volta aqui cola quando você coloca colar ele vai ficar lá na parte de cima o que que a gente fez a gente fez uma cópia do vidro ali aí você clica aqui ó pode clicar e deixar bloqueado para não sair dali agora vamos lá importar as imagens abrir vamos procurar aqui documento imagem vamos procurar aqui galinha pintadinha vou importar logo aqui aí você vem aqui editar copiar aí você pode fechar aqui também tá vamos dar um colar deixa eu abrir mais aqui a tela ó ó ó vou fazer o seguinte também vamos fazer o seguinte também depois a gente faz né a gente colocar uma pintura vamos redimensionar aqui eu vou crescer aqui a imagem mais um pouco ó tá ah se eu de você estivesse assim deixa deixa eu tirar um link aqui se eu de você ficar assim por baixo tá assim por abaixo, é só você puxar assim para cima do vidro, que vai ficar ali para cima do vidro, beleza? Vamos dar um copiado novo, que a gente vai usar essa imagem. Vamos aqui, deixar mais aqui. A gente já copiou, vamos colar, vamos arrastar lá para cima. Arrastou lá para cima, vamos usar essa ferramenta aqui, para a gente ver a distância que está. Vamos ver aqui, a distância que está, temos que arrastar só um pouquinho para trás, esse aqui, acho que é aqui. Vamos fazer esse aqui, o cachorro está latindo bem agora. Um pouquinho de nada para trás. Aí, vamos de novo lá. Tem que ter um pouquinho de paciência aí, para poder a gente criar aqui a skin. Pronto. Aqui já está bom, vamos voltar. Vou importar outra imagem, para o fundo ali do ônibus. Para ver. Aliás, aqui já tem, né? Ela está aqui, ó. Vamos só pegar e arrastar aqui. Agora vamos dimensionar ela, as camadas. Ela está aqui, ó, o pontinho. Vamos dimensionar. Vamos dimensionar. Vou deixar ela aqui, ó. Tá? Vou dar um copy, opa, tem que dar um enter aqui. Dar um enter. Como a imagem é grande, né? Vamos dar um pouquinho para carregar. Vamos dar um copiar, vamos dar um colar. Vamos arrastar ele. Vou deixar ele aqui, assim, ó. Fica bem bacana. Vou dar um copiar. De novo. Aliás, não precisava nem copiar, né? Porque a gente já tinha uma cópia ali. Vamos deixar aqui, ó, mais ou menos. Mesma coisa. Eu não vou... Colocar tudo na medida aqui, tá? Vocês coloquem aí. Vamos dar outro colar, como a gente já tem uma cópia. Vamos arrastar ele. Vamos arrastar ele para aqui, ó. Para o fundo ali. Vamos arrastar ele para cá mais também, ó. Aqui, tá bom. Não, não falta outro, né? Vamos dar um colar aqui. Vamos redimensionar ele. Redimensionar não, dimensionar, né? Opa. Cadê você? Vamos dar um... Vamos dar um... Dimensionar a camada, né? Vamos diminuir um pouco aqui. Vamos pegar e arrastar aqui, ó. Pronto. Vamos dar um Enter para salvar. É... Vamos pegar lá o nome também, tá? Cadê galinha? Um pitadinho aqui, ó. Lembrando, galera, que tem que ser tudo em PNG. Vamos aqui, ó. Copiar. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente já pode fechar, né? Essa aqui não, viu, galera? Você não pode fechar. Vamos dar um colar. Vamos crescer aqui mais um pouco a tela. E vamos arrastar esse nome aqui para baixo, ó. Deixa ele mais ou menos aqui, ó. Vamos dar... Outro colar. Deixa ele aqui, ó. Sim. Vamos... Vamos... Vamos dimensionar aqui mais um pouco, ó. Dimensionar não. Deixar assim, desse tamanho. Tá? Vamos dar um Enter. Bom, eu vou pintar... Vou pintar aqui o ônibus todo de vermelho. Deixa aqui, ó. Você seleciona aqui, ó. O fundo, tá? E vem aqui, ó. Vamos aqui na pintura, ó. Seleciona. Eu vou mexer ele todo em vermelho, tá? Retrovisor. Não, não vou pintar o retrovisor. Vamos aqui, ó. Bom, aqui já tá pronto. O que que a gente vai fazer agora? Você vem aqui, ó. Vamos em salvar. Sim, confirma. Não fecha aqui o fotofilter. Agora você volta aqui, ó. Aí tem a primeira, segunda, terceira, a quarta. Você vai vir na quarta. Reflexe, af... Olha, ó. Deixa aparecer o nome ali. Reflexe, af, edit. Você clica. Vai carregar a sua imagem, tá? Aqui, ó. Eu carregou a imagem aqui, tá? O que que você vai fazer agora? Você vem aqui, ó. Em alpa. Create alpa template. Confirma. Já apareceu ali do lado, ó. Tá vendo? Agora o que que você vai fazer? Aqui, Nessa tela aqui em alfa channel, Você clica aqui, ó. Send to edit. Ele vai abrir outra tela no fotofilter. Esse aqui, vocês podem apagar. Já pode fechar ali, ó. Só deixa isso aqui, tá? Vocês lembram lá que a gente salvou o alfa, né? Na área de trabalho. Então a gente vai buscar ele agora. Você vem aqui, ó. Vamos lá. Abrir. Busca lá na área de trabalho. Tá aqui alfa, tá? Vamos abrir. Vamos aqui, ó. Copiar. Pode fechar isso aqui. E vamos dar um colar. Aí você fala, aí sumiu a... Não, tá aqui, ó, galera. O fundo tá aqui. Então a gente vai selecionar aqui, ó. A varinha mágica de novo. Deu um clique no vidro, tá? Seleciona os vidros. Esse. Esse e esse. Aí você vem aqui, ó. Edite imagem de novo, tá? E clique em limpar. Espera um pouco que vai carregar. Olha, tá vendo? Já limpa a pitadinha ali atrás, ó, no vidro. Beleza? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai ir aqui em arquivo. Salvar. Salvar como? Tá? A gente vai substituir aquele alfa. Você vê. Seleciona aqui também, ó. BMP, tá? A gente vai substituir, ó. Aqui ele, tá? E você dá um salvar. Sim. Confirma. Sim. Vamos voltar aqui, ó. Vamos poder ter XBMP. Agora que você vem aqui em alfa channel, você vem aqui nessa primeira... Como é que eu digo? Na primeira pastinha aqui, ó. É... Import alfa channel. Clica. Ok. E vamos procurar lá na área de trabalho, tá? Vamos selecionar aqui a área de trabalho. Lembrando que tem esse lugar que você salvou, tá? Que você vai procurar. Ó, tá aqui embaixo, ó. Ok, ó. É bom você colocar o nome, para melhor você identificar, tá? Vamos abrir. Tá? Já apareceu ali, ó. É pra gente confirmar, vem aqui, alfa. E refresh é refresh alfa. Pronto. Já tá... Já carregou ali. Agora vamos criar uma DDS. Vamos criar aqui, skin. Eu vou salvar na área de trabalho, vou deixar... 0,3. Aqui é importante, você marca, deixa em 5, tá? E vamos salvar na área de trabalho. Espera aí carregar aí. Espera aí carregar um pouquinho. Galera, se inscreve aí no canal, beleza? Compartilha aí com seus amigos. E dá aquele like aí, pra refeixar o canal, beleza? Skin já tá criado aqui, ó. 3. É, e primeiro eu vou aqui... Aqui a gente já pode fechar aqui. Eu vou aqui no... Na pasta do mod. Porque já tem uma skin. Ah, lembrando. Deixa eu abrir aqui. O truque, mod. Deixa eu pegar aqui a pastinha. Deixa eu recortar dali. Vou colocar aqui na área de trabalho. Você vai criar uma... Um mod assim, ó. Veículo. Como eu tô usando o mod do ônibus lá do Photoshop, tá? Você vai criar assim. Primeiro, veículo. Modo Shopping. Bulls. Upgrade. Underline. LD. 1600, tá? As skins também servem por 1800, tá? Aí você tem uma... Criar uma pastinha em skins. E aqui você vai colocar. Eu vou apagar essa aqui, a 3. Porque eu já tenho aqui. Então, essa aqui a gente criou. A gente vai jogar aqui pra dentro. Cadê ela? Aqui, ó. Vamos rastrar ela pra dentro aqui. Pronto. Então, eu vou... Vou falar aqui pra vocês de novo. É... Veículo. Modo Shopping. Bulls. Upgrade. Underline. LD. 1600. Skin. E aí você coloca a DDS aqui, tá? O que ela vai fazer? Ela vai substituir lá do... Original do ônibus, tá? Então, vamos lá. Deixa eu recortar aqui. Vamos lá. Jogar DnMod, tá? Vamos abrir aqui o jogo. Tá? Galera, eu não sei se o meu... Como eu tô gravando aqui com o Cantase. Eu não sei se ele vai pegar... Se ele vai pegar o... A tela aqui do... 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 Beleza? Aí você lá marca aqui o mod, né? Deixei marcado lá da skin. Como eu coloquei skin. Aí você marca lá. Como já tem esse ônibus, tá? Eu vou mostrar aqui que é muito simples. Se você ativar... Vai demorar um pouquinho aqui pra carregar a tela, beleza? Está demorando aqui Lembrando que os próximos tutoriais aí, galera Eu vou estar ensinando aí como criar a Prefab, tá? Uma rotatória Olha, já apareceu ali dentro, tá? Mas vamos aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu carregá-lo aí Então aí o próximo tutorial, como eu ia falando A gente vai criar, ensinar Vou estar ensinando aí a criar a Prefab Rodovia personalizada e ruas personalizada também E o pedágio, beleza? Vamos aqui Vamos esperar carregar um pouco aqui Como eu estou gravando aí demora um pouco para carregar Meu PC também não é muito bom, né? Só um minutinho aqui Pronto Não reparei ali, que é o gráfico aqui Tá? Ó, como você já pode ver aí, ó A skin aí, ó Criada aí da galinha pitadinha Mas você pode usar qualquer outro aí, tá? Lembrando que as imagens têm que ser em PNG O vermelho aí é a tinta mesmo, lá do PhotoFiltro que eu usei, tá? Aí, ó Calinha pitadinha o nome ali na frente Tá? Do lado Do lado aí, ó Vamos ver aqui, ó Ó Então, galera É esse aí Vamos Deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu mostrar as outras skins que eu criei aqui Tá? Vamos começar pela primeira aqui Ó Eu criei aqui do Homem-Aranha Primeiro aqui, ó Aqui eu deixei a tinta branca mesmo A segunda Criei aqui do Barcelona, ó Tá? A A terceira Primeira Segunda Terceira Isso É a terceira aqui, ó A terceira eu coloquei aqui Só que eu esqueci Coloquei aqui no Para-brisa, beleza? Mas aqui eu vou apagar ela depois E aqui a gente criou agora Da galinha pitadinha, tá? Então é isso aí, galera Esse é o agente aí de vocês criar uma skin, tá? Para os boos aí Aqui eu estou usando o 1800, né? Mas ela serve também para... Vê Aqui, ó 8x2, tá? A escala E também o 6x2, tá vendo aí, ó? Tudo dá certo Vou deixar aqui o 8x2 que eu gosto bastante Então é isso aí, galera É esse aí É o modo de como criar as skin aí, beleza? Galera, se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Para reforçar o nosso canal, beleza? Um abraço Até o próximo tutorial E aí E aí Amém.